Campinas registrou o maior índice de reajuste de aluguel residencial do país no último ano. O valor subiu quase 25% em 12 meses e já superou a taxa de inflação. Cozinha, lavanderia, um quarto, banheiro e ainda uma pequena área externa. O valor do aluguel, R$ 2.200. É nessa kitnet em Campinas que o Gabriel tem morado nos últimos seis meses. A gente acaba tendo que se virar ali para acabar conseguindo pagar aluguel aqui e acaba dividindo com os pais e tudo mais. E essa foi uma das opções mais econômicas, para morar próximo às universidades. Tudo nessa faixa se não for maior, no caso. Então a gente sempre vai acabar optando por alguma kitnet que seja um valor mais acessível. Mas ele pode se preparar porque a expectativa é que a cada ano esse valor só aumente. Segundo o índice FIPZEP, que monitora o aluguel em cidades brasileiras, Campinas foi a que teve o maior aumento nos últimos 12 meses, quase 25%. Superior até mesmo a grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. A alta no preço do aluguel em Campinas supera até mesmo a inflação. Segundo especialistas, são diversos fatores que contribuem para esse aumento. Campinas é a casa de universidades e do polo tecnológico. Além disso, novas empresas e novos empreendimentos têm se instalado aqui. E tem ainda a dificuldade do consumidor em conseguir crédito para adquirir a casa própria. É uma série de fatores que contribuem para essa explosão na demanda. E aí? Muita demanda e pouca oferta sobe o preço. Ainda assim, o preço do metro quadrado para aluguel na cidade está longe de ser um dos maiores. R$ 38,81. Bem longe de São Paulo e Barueri, que lidera a lista. E a tendência é de mais aumento, já que depois da pandemia, muita gente deixou a capital e veio para o interior. A gente teve uma explosão de pessoas que vieram de São Paulo para Campinas, para Valinhos, para Vinhedo. Então, eles procuraram isso e com isso fez com que essa migração aumentasse os valores das locações. Eu acredito muito ainda, infelizmente, na alta do preço das locações. Eu acho que não vai parar por aí, não. Acho que nós vamos ainda ter valores mais altos.